Nesse corte de vídeo da entrevista que eu dei lá pro Farofan, do programa do Farofeiros, que tem um podcast, site, que é bem bacana, eu critico a cobertura dos nossos colegas da imprensa, falo um pouco dos posicionamentos que rolaram dentro do marco legal dos games. Então quero que vocês assistam, porque é importante também criticar os colegas quando a gente tem que criticar, meus queridos. Não esqueçam, curtam, compartilhem, espalhem esse vídeo pro máximo de pessoas que a gente puder. Vamos continuar assistindo aqui, gente. Vamos lá. ...idade, o Portinho tem a palavra e ele não fala, ele abandona o plenário. Ele nem se opõe, porque a maioria foi formada. Então eles não tinham como vencer a matéria. Então foi um negócio assim, bem... Voto a voto, eu interferi diretamente, eu reclamei pras pessoas que estavam articulando em Brasília, eu falei, gente, me falem o que está acontecendo, porque eu estou vendo no Google News, a gente vai perder. Tipo, os fantasy botaram dinheiro na imprensa pra reverter a matéria pra eles. Tanto que teve aquela, já saindo do Senado, já indo pra Câmara, teve aquele, aquela... Desculpa, eu não lembro o termo correto, mas teve aquela apresentação que tanto o pessoal do fantasy como o pessoal dos devs, principalmente, e sociedade civil, e teve muito pesquisador também, teve que ir lá explicar o porquê apostas não devem ser inclusas na parte de games. Aquilo foi no dia 20 de setembro de 2023, uma reação toda do setor, com apoio do governo Lula, ministros estiveram ali apoiando. A Abra Games também apoiou, né? Foi? A Abra Games também apoiou, né? Ou não? A Abra Games, ela apoiou o PL... Apoiou o PL quando o texto do Kim foi modificado. Quando... Tem uma parte dessa história que eu vou contar daqui a alguns dias, tá, gente? Mas isso a gente vai segurar por enquanto. Tá bom. Mas Abra Games era a favor do texto reformado. Quando entram os fantasy, ela fica contra. Quando há uma reação contra os fantasy, ela fica a favor contra os fantasy. Ela se mantém junto com os desenvolvedores, na verdade. E ela vê a questão da infiltração das apostas. Mas o que eu ia falar é que, assim, no dia 20 de setembro, o que aconteceu? E é importante falar. Ministério da Cultura, Ministério da Fazenda, apoiaram os desenvolvedores. E aí a gente vai chegar no veto do Lula, que tem uma... Aí tem um outro conflito, de uma outra natureza. Mas, assim, eles apoiaram os desenvolvedores. Então teve desenvolvedor que foi para Brasília, teve acadêmico que foi para Brasília, teve algumas pessoas que entraram remotamente. E o lobby das apostas foi pesado lá para falar que fantasy não é aposta, que é um jogo com premiação em dinheiro. E aí foi uma sessão temática no dia 20 de setembro para reagir ao Irajá que queria aprovar o marco legal dos games com o plenário vazio. Foi essa a reação. É foda, né, cara? É sempre assim, né? Foi um período de manobras que eu vi, cara. E eu vi, assim, inclusive... Foi um período muito rico, assim, Rodrigo. Assim, não falando só da Rede Progressista e do Lula Play, foi um período, assim, que eu me senti bastante jornalistão, assim. A gente... Porque os colegas não... Assim, eu fiquei muito feliz, assim, que os colegas me reproduziram, mas a galera não se ligou do trabalhão que deu para entender essa... Essa jossa, entendeu? Foi um negócio difícil, assim, porque era muito fácil você cair numa armadilha. Mesmo porque a maioria dos órgãos de imprensa ainda mais específicos de videogame não está nem aí, né? Não está nem aí. A maioria que noticiou... Noticiou por cima... Olha... Mas a maioria foi errado? Não. Cara... Acho que agora na reta final está mais certo. Mas, assim, um tempo atrás... Puta que eu pariu, cara. A quantidade de... Eu tive vontade... Vou ser um bude, um dos colegas, né? Não, e o problema... Teve matéria... Teve matéria, por exemplo, quando o Lula assumiu, estavam especulando se ele ia aumentar o imposto dos consoles. Os caras botaram a foto do Lula Play lá, cara. Estava na minha cara. Na capa do Voxel. Na capa da porra do Voxel. Eu fiquei no Twitter, seu bando de responsáveis. Eu não tenho nada a ver com o governo. Eu fui voluntariamente entregar uma cartilha ali. Meu Deus do céu. E estava a minha cara e os encelaram. Olha, os caras que fizeram L. A sua capa, eu sei que é o L. Faz o L. Agora, estava lá. Toda encelzada. O Monarque. Sei lá. Não, o Monarque não falou nada. Mas, assim... Sei lá. Estava uns tipos meio Monarque, assim. Estava a galera do Xbox Mil Grau, que super me adora. E, assim... Estavam me macetando ali. Eles adoram todo mundo, né? Não, mas o que é interessante, que é aquela história, né? Por exemplo, a gente... Vou falar dos Estados Unidos, que é o que eu acompanho mais, vamos dizer assim. Os Estados Unidos, até o exército americano, investe em jogos eletrônicos. E, aqui, existe o discurso de que o governo, o poder público, não tem que pôr a mão em nada. Sabe? Nem na parte do que... Inclusive do que... É uma coisa que vocês precisam entender de uma vez por todas, tá? Inclusive, todo mundo no chat. Nenhum. Nenhum político brasileiro entende sobre jogos eletrônicos. Nenhum. Eu pude atestar nesse processo. Nenhum entende. Os mais jovens entendem só do ponto de vista de consumo. Ele não tem a menor ideia de como funciona esse ecossistema. Ele não tem a menor ideia, assim. Sim, não. O cara quer o jogo barato. O jogo menos caralho. Ele quer o jogo barato, é. Sabe? Porque... Bom... A gente vê que políticas, por exemplo, de precificação, que não tem nada a ver com o governo, mas, por exemplo, na Steam, a política de precificação deles, eles colocam... Pro... Dev. Para quem está publicando o jogo. Então, se a pessoa está querendo jogar o jogo... Lançou o jogo nos Estados Unidos, 60 dólares. Quer reverter integralmente para o real? Beleza. A plataforma deixa. Agora, quem verifica a realidade de cada país? A economia. Tem o... Acho que você conhece, Pedro, o Pirate Software. Ele ficou famoso aí. É um streamer americano que ficou famoso aí. Por quê? Porque ele publicou um short aqui no YouTube, ele falando da precificação, da localização do preço que ele faz com o jogo dele aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eu não lembro quanto que está, mas aqui no Brasil é 20 reais. Por quê? E aqui no Brasil, se eu não me engano, só as vendas no Brasil do jogo dele reverte em 35% do lucro da venda do jogo dele. Porque ele se dispôs a fazer a localização. E o método de conta dele, cara... Existe um site que faz a cotação do Big Mac, o lanche do McDonald's, em cada lugar do mundo. Ele foi lá ver. Com o mesmo valor do preço do jogo dele em reais, quantos Big Mac a pessoa consegue comprar? Foi essa a conta que ele fez. Foi essa a conta. Uma conta de padaria, né? Conta de padaria que não é todo o desenvolvedor que está afim, não é toda a plataforma que está disposta a fazer isso, né? A gente vê o Xbox e a PS... Nem vou falar de Nintendo, né, nintendista? Mas isso vai muito de quem está publicando o jogo e não do governo, necessariamente. Eu... Bom, só para a gente dar continuidade aqui... Saiu o marco legal dos games. Foi aprovado. Agora o mercado dos games no Brasil vai ser fomentado realmente. Agora vamos ter jogos nacionais em todas as prateleiras, em todas as plataformas. E que veto foi aquele, Pedro? Vamos lá. Para explicar o veto, é legal pegar o do ponto que eu parei. Leila Barros brilhou. Faz um texto substitutivo. Um texto feito a muitas mãos. Mas ela... Peita ali e toca. Eu não sei se você lembra. Quando ela estava para apresentar o substitutivo... O Ministério da Fazenda pede para adiar uma semana. Uma sessão que foi aberta. E aí a Leila falou... Olha, os assessores do Haddad vieram conversar comigo... E a gente vai ter que adiar essa matéria em uma semana. Todos de acordo? Todos de acordo. Eles adiam em uma semana. E aí é quando o substitutivo dela é publicado. E a matéria volta para a Câmara. Na Câmara, o Darcy de Matos tenta sabotar de novo. Tenta tirar os direitos das crianças. Mas o Kim Kataguiri defende o texto. E ele passa pela Câmara. E vai para a sanção do Lula. Volta para a questão da Leila. Por que demorou uma semana? É o seguinte. O Marco Legal... Quando o Kim redigiu lá no começo... Ele tinha vários problemas. Mas ele tinha um foco muito específico. O Kim queria falar de impostos. Quando entram os DEVs... Os DEVs estão preocupados com impostos? Estão preocupados com impostos. Mas impostos para a produção de jogos. A questão do consumo... E primeiro que consumo de jogo não é um marco legal que vai cuidar dessa questão. Precisa ter uma discussão do ponto de vista tributarista. Para você realmente rever... Por que o jogo... E mesmo assim, dentro dos jogos... Você sabe disso mais do que eu, né, Rodrigo? Jogo de computador hoje em dia está muito mais barato do que era 10 anos atrás. Muito. Muito mais barato. Você consegue um jogo de computador hoje em dia por 130 reais. Você consegue. Sim, sim. Não na época de lançamento. Não, mas depois você paga lançamento. Tem jogos... É, cópia digital acho que você consegue. É quase uma conversão direta do dólar. Exatamente. É... O problema é o console. Aí você precisa fazer uma discussão tributária. Isso saiu total do marco legal. Mas, no incentivo para os desenvolvedores, o grande problema é o seguinte. O Haddad, para dar todos os benefícios fiscais para os desenvolvedores, precisa existir uma coisa chamada justificativa. Porque, assim, o Haddad não pode te dar uma desoneração porque você é um setor lindo e maravilhoso. Ele precisa te dar uma desoneração porque você vai prometer um determinado crescimento econômico, você vai prometer determinada coisa, várias coisas. E, assim, as associações não estão erradas de espernear diante desse veto. Mas, deixa eu explicar uma coisa aqui. E eu sou jornalista, então eu não posso ficar com o rabo preso. Por que ele colocou esse veto? Vocês estão vendo o que está acontecendo com a indústria de games a nível internacional? Só para... Só para você... Só para a pessoa que não está ligada no que está acontecendo, assim... A indústria de games mundial está numa onda massiva. Mas, assim, é um tsunami de demissões. É 20 mil demissões. Esse é o número. Só em 2024? Não, não. Somando os dois anos. Só os dois anos? A questão... Mas, é, mas 20 mil trabalhadores num setor de games é muita gente. Sim, sim. É muita gente. É para fechar estúdio. É o que está acontecendo. A Microsoft, essa semana mesmo, fechou estúdio. Gastou uma grana do caramba para comprar a Activision Blizzard. E daí fechou o estúdio do Hi-Fi Rush, né? Que é um jogo... Agora você entendeu? Indie, excelente, aclamado pela crítica e os caras... Não. Vamos fechar. Os caras não vão fazer mais esse jogo, não. Agora você entendeu? Para o Haddad dar um benefício... Porque, assim, o governo não está dando só benefício fiscal. O governo vai fazer de tal. O governo vai dar um milhão para estúdio fazer de tal. Então, assim, o setor também não pode se sentir mais especial do que outros setores. É evidente que, do lado dos devs, e aí eu dou razão para eles, eles estão pleiteando uma desoneração de imposto de renda muito similar ao audiovisual. Então, o que eles argumentam essencialmente? Pô, se o audiovisual tem esse benefício, por que a gente não tem? Mas, do outro lado, é isso que o Haddad está colocando. Eles estão cautelosos quanto ao quanto vai retornar esse investimento. E o governo, assim, ele está pautado, é um governo liberal, gente. Não é um governo comunista. Não é um governo... Mesmo porque, se ele for um governo que gasta de uma maneira desenfreada o dinheiro público, ele cai. A Câmara vai lá e faz o impeachment. Não tenho dúvidas disso. Faço. Faz por outras razões, até. Mas, assim, essa é uma delas. Se o Haddad gasta mais do que arrecada, o governo cai, não é nem o ministro.